O que é esse Pinóquio, hein? É do Thiago De quem? Thiago É meu Mas dá uma foda lá Cara, valeu, depois eu vou passar essa câmera própria Não, eu acho que eu vou fazer Ganha a correnta Não, eu acho que o meu site vai virar Legal, eu vou fazer aqui Lê-me, Nicolás, ele dá a pintão no mês, aqui eu Acho que ele tem dois É um negócio que sabe no WhatsApp aí É um dia de dia Não, não tem uma história que sabe no WhatsApp aí Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer isso Vamos parar aqui pra pessoal Vamos lá Acelera, acelera, Vicente É, vai pegar a descida agora ali em bala Lá foi, menino Gan cartão em bala E aí E aí Obrigado.